Fala galera Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal TV Cultura e Turismo Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se Hoje eu vou tentar filmar um pássaro, viu? Só que a minha câmera, o zoom dela é muito ruim Na verdade eu estou fazendo a minha filmagem de celular, hein? Celular aqui não é muito bom para dar um zoom Mas nós vamos tentar filmar um pássaro hoje E você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se Dá o seu like E vamos que vamos A partir de agora galera Eu vou ir calado, mas caladinho Para a gente tentar filmar o pássaro, hein? Porque se a gente for conversando até lá próximo lá Não vai conseguir Então a partir de agora eu vou caladinho, falou? E aí 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 Obrigado. 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 Vamos tentar ir mais próximo do passarinho e voar lá pra cima. Vamos tentar filmar ele. Se você não é inscrito no nosso canal, galera, se inscreva. Olha lá. E dá o like. O passarinho é muito arisco. Nossa câmera é muito ruim. O zoom dela não é muito das boas. Vamos tentar chegar o máximo mais próximo lá. Pra gente tentar filmar. Vou ir caladinho daqui pra lá, hein. Ele lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Boa. Boa. Bem pessoal. Tentei fazer mais um vídeo aqui dos pássaros. Mas não deu. Mas valeu viu galera. é você que não é inscrito no nosso canal inscreva-se e dá aquele like tchau não esqueça de ver acima o nosso próximo vídeo tchau, obrigado Tchau